E ele vai adorar ensinar geometria pra vocês. Eu não entendo, uma pessoa que vai fazer medicina precisa aprender geometria. Não é, porque essas matérias básicas são necessárias... Ah, esse discurso de novo não. Não, 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 não. Peraí, minha filha. É importante vocês terem noção do valor do conhecimento dessas matérias. Salva, pelo amor. E aí, a Bia ligou a gente. Ué, ela não foi pra clínica? Não, não foi. O celular dela só dá de ligada. É, o de casa só dá o culpado. Ué, pode ter ficado fora do gancho. Bom, então eu vou lá ver como é que ela tá. Não, eu te levo, eu te levo. Ah, Dago, é melhor eu levar, porque as meninas precisam da sua ajuda em geometria. Peraí. Peraí, Raul. A maluca no telefone. A Bia? Você tem outra amiga maluca? E como é que ela tá? Sei lá. Pergunta pra ela. Alô? Oi, Bia. E aí, onde você tá? Tu tens que te sentar, Samuel. Eu não consigo ficar parado, Tete. Aquele ia veio trazer boas notícias. Duvido. A Lili fingiu que não me viu no colégio. Ou se calhar não viu mesmo. Não viu. Então tu achas que ela nem sequer me viu acenar ou a gritar? Eu tava quase rouco de tanto gritar o nome dela. A gravidez tem as suas fases. Daqui a pouco passam. Eu nunca vi. Nunca vi uma pessoa deixar de amar depois de ficar grávida. Nunca vi. A gravidez tem os seus mistérios, meu irmão. Desde quando é que gravidez é caso de polícia? Olha, Keny, ele já chegou. Ai, minha irmã. Ainda bem que chegaste, Keny. Keny, a Lili te contou alguma coisa? Ela contou muita coisa, Samuel. Então fala, o que ela te disse? Melhor tu te sentares. Ai, meu Deus. Eu sabia. Lá vem bomba. Primeiro tu tens que entender que ela... Eu não tenho que entender nada, Keny. Você só tem que contar, meu. Samuel, acho melhor fazer isso que a Keny disse. Senta-te. Tá bom. Eu vou sentar. Mas tens que me contar tudo o que ela te disse. Tá bem, eu vou contar. Mas primeiro tens que te sentar. Tá. Tá bom. Eu sentei, Keny. Eu já tô sentado. Eu tô calmo. Podes falar. Samuel. A Lili realmente disse que nunca mais quer voltar a ver-te. Eu avisei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é que esse cara está fazendo aqui? Ah, o Justino. O Justino tem vindo aqui com bastante frequência. Ele aparece só para comer? Não. Ele vem aqui, conversa um pouco e vem embora. Qual é o problema, Alexandre? Nenhum, Loureiro. Outra hora a gente bate um papo. Boa noite a todos. Oh, Justino. Senta-te. Vês-te para jantar? Não, não, não. Passei aqui só para saber como é que vocês estão. E a propósito, já temos alguma novidade sobre o concurso? Daqui a pouco o Estevão e a Pemba estarão aí com as últimas notícias. E você, Justino? Estou bem. Algum problema? Alguma notícia para contar para a gente? Não. Infelizmente a minha vida é sempre a mesma rotina, né? Sim. E a Camila, como é que ela está? Está bom. Está a trabalhar. Sempre. Trabalhar muito. Fico feliz em saber disso. Bom, os queridos já estão todos servidos. Eu posso sentar um bocadinho com vocês? Que pergunta é essa, Suzana? Pega a cadeira, vem aqui. Senta-te aqui conosco. Ai, o Estevão e a Pemba estão a demorar. Eles devem ter ido em todos os patrocinadores. Ah, será que eles vão resolver isso hoje mesmo? Ah, eu acho que sim. Porque se não conseguissem, o Estevão já teria ligado para mim. Tens razão, é que eu estou um pouco ansiosa com esse concurso. Mas é preciso ter muita fé, Suzana. E é que ele está sempre no melhor. Claro. É, e eu também tenho certeza que o Estevão há de encontrar uma solução boa com os amigos dele. Eu não tenho tanta certeza assim. Falando neles, não ia chegar. Boa noite a todos. Boa noite. Estão preparados para a notícia? Boa noite.